A CIDADE NO BRASIL Para lá do medo de falhar E que pode mais quem quer Traço o rumo que escolhi Estendo os braços ao verão No peito a certeza E na boca o doce Da paixão Deixo as mágoas para trás Olho o mar mais uma vez Os pés bem firmes no chão O futuro pode ser Tudo aquilo que eu quiser O destino cabe inteiro Deixo as mágoas para trás Olho o mar mais uma vez E os pés bem firmes no chão O futuro pode ser Tudo aquilo que eu quiser O destino cabe inteiro Deixo as mágoas para trás Olho o mar mais uma vez E os pés bem firmes no chão O futuro pode ser O futuro pode ser Tudo aquilo que eu quiser O destino cabe inteiro Na palma da minha mão O futuro pode ser O futuro pode ser O futuro pode ser